Afinal, para que serve um rito de consagração ou de iniciação? Bom, em muitas tradições é comum que haja um treinamento que culmina no rito de consagração ou de iniciação ou batismo. Independentemente do nome que este rito receba, ele tem um papel muito importante na formação e na jornada espiritual do adepto. Ele representa um portal de entrada, uma oficialização, onde aquele adepto se reconhece como membro e parte daquela tradição e é reconhecido pelas lideranças e pelos demais membros desta tradição. O rito de consagração dá também abertura para novos aprendizados, para novas possibilidades de conexão com entidades que fazem parte daquela egrégora, daquele contexto religioso e também te dá acesso aos ancestrais, aos mortos divinos daquela tradição. Ou seja, você vai ter muito mais possibilidade de conexão com essas forças que atuam ali para a manutenção daquela energia coletiva, daquele grupo, daquele contexto religioso. Porém, o ritual de consagração exige também uma dedicação e um compromisso que é feito entre o adepto que adentra naquela tradição e a sua casa, o seu templo, o seu grupo que vai auxiliá-lo na sua caminhada. O ato de consagração é um ato simbólico muito representativo, onde o neófito abraça a sua tradição. Uma tradição é transmitida pelas palavras, pela sabedoria, pela experiência, pelo legado ancestral. E ela é validada pelo tempo, pelos resultados que se obtêm, pela prática, pelos acertos e pela própria lapidação que temos enquanto seres que buscamos essa evolução. Mas, ao contrário do que muita gente pode pensar, um rito de consagração não vai te dar automaticamente uma série de poderes mágicos, abrir todas as portas automaticamente. É preciso que haja um compromisso sério, uma dedicação real. Estudo. E o estudo é algo que não pode parar, independentemente de você já ter tido um treinamento. A cada dia, com a prática, vai se descobrindo novas formas de conectar-se ao sagrado, de lidar com esse sagrado, de se proteger, de buscar evoluções na sua caminhada. Então, alguns adeptos, eles têm uma evolução naturalmente melhor do que outra, porque a dedicação de um e de outro sempre vai ser diferente. Então, não vai depender do seu sacerdote, não vai depender da sua casa sagrada, da sua casa de culto, do seu grupo, vai depender a sua evolução unicamente de você e da forma como você lida, como você se relaciona com esse sagrado que é mostrado dentro da sua tradição. Então, vamos lá.